É um lado muito obscuro, né? Quem só passou por isso, cara, vai saber do que eu tô falando, depressão. Que é um negócio punk, né, meu? Eu tenho certeza, Vitor, que quem já passou por isso, ou vai estar vendo essa entrevista que depois a gente tá dando aqui, vai falar, pô, caramba, o Kennedy teve coragem de falar, meu. Fala, galera do VF Comunica. Um prazer pra mim estar recebendo aqui Kennedy Maciel, atual campeão europeu e filho de uma das maiores lendas do jiu-jitsu, Rubem Charles, o cobrinha. A gente vai estar aqui pra conversar com o Kennedy. Eu acredito que seja a primeira entrevista dele pra uma mídia brasileira atuando como faixa preta nesse novo formato aqui. Kennedy, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui trocando ideia com a gente, irmão. Vitor, primeiramente, aí é uma honra estar aí podendo dar essa entrevista aí pra você em português, né? Que eu não dou muita entrevista. e mais uma vez, obrigado aí pelo espaço e espero que a gente possa fazer aquela resenha legal e que eu possa responder as perguntas aí de uma forma que as pessoas possam me conhecer também. E vamos lá, vamos lá, vamos com tudo. Vamos começar aí. Bora lá, Kennedy. Uma das maiores dúvidas foi por que você teve um hiato tão grande depois ali de 2021, acho que foi sua última grande competição na IBJJF, depois você ficou um tempão assim e eu fui descobrir agora, lendo mais, que você teve uma lesão. Mas eu queria que você explicasse o que que houve, qual foi essa lesão, o que que aconteceu. Sim, então, cara, eu já tinha meu joelho zoado, né? Meu joelho direito, zoado assim, eu não sabia o que era. Tipo assim, eu nunca cheguei a fazer uma MRI, uma ressonância, né? Eu acho que em português é ressonância. E, tipo assim, a gente é atleta, todo mundo acha que é atleta, assim, a pessoa vai mantendo, né? Tipo assim, não liga, né? Fala, ah, vou só fazer uma fisioterapia aqui, vou mantendo, vou mantendo. E eu senti meu joelho me zoando, né? Tipo assim, meio que às vezes dá uma falseada. E isso tinha o ADCC. E eu falei, não, tô bem, né, pai? Vambora, 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 vambora. Não, querendo, vambora, vamos fortalecer. Fortalece a perna, fortalece a perna. Aí, na luta com o Pato, cara, o meu joelho já tinha um... já tava zoado, mas não sabia o quanto. E, tipo assim, ele entrou aquele z-lock lá, ele me deu aquela torção ali, eu saí a primeira vez, e a segunda eu achei que ia sair de novo, e, pá, estourou tudo, né? Aí eu gritei ali na luta, ele acabou me finalizando, né? Aí eu tive que operar meu ligamento, né? Meu ligamento posterior e o MCL. Tive que fazer a reconstrução. Mas aí eu não sei se foi todo o Pato, ou se eu tinha, já sabe, uma lesão ali no meu joelho. Mas, enfim, aí eu fiquei, cara, eu fiz a cirurgia, né? Logo depois, fiquei um tempo ali parado de repouso, comecei a fazer minha fisioterapia, no total ali eu fiquei um ano sem competir, porque o cara falou assim, não, de seis meses a... de seis meses a nove meses já pode competir. Aí eu falei, não, eu vou esperar um ano, vou dar um aninho, dê um aninho, fortaleci aqui, né, o coração e fui também, trabalhando também como ser um bom professor, né? Aprendendo também um pouquinho dessa mídia aí, que é muito bom, né? Tô tentando explorar mais agora o meu Instagram também. E fui melhorando outros aspectos da vida, né? Que é muito bom, né, cara? E a gente tem muito assim pra melhorar, né? Como pessoa. E aí eu vim, 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 vim indo, aí eu voltei a lutar, né? Praticamente. Foi o quê? Foi 2020, se eu não me engano, cara, 2022, 23, eu fui voltar a lutar agora, pô, ano passado, no finalzinho do ano passado, entendeu? Antes de acabar o ano agora, eu fui voltar a lutar um ano. No Mundial Nogui, tu lutou no Open, depois lutou no Mundial Nogui. Teve um Open no Sacramento, que eu lutei lá, de que mão não sei que mão, eu lutei até absoluto, acabei perdendo lá na final, aí me senti bem, né? Senti um pouquinho, sabe, meio que receoso cada pé, falei, caramba, os caras vão atacar minha perna, mas tipo, hoje a minha perna direita é a minha perna mais forte do que a minha esquerda, entendeu? Pô, parece um robô, meu. Tá cheio de fio aqui que tá doido. Mas é isso, voltei, né, cara? Voltei, assim, com um aspecto, assim, diferente, tipo assim, entendendo o jiu-jitsu um pouquinho diferente. Voltei aquela, sabe, assim, como pode dizer assim, com fogo, cara, assim, que... Sabe aquele fogo que você tem quando você afaixa azul, quando você afaixa roxa, que você quer muito, sabe? Você quer ganhar, independente do custo. E eu acho que eu voltei com esse fogo, né, cara? Assim, voltei com esse foco aí e... Eu fui, tipo assim, do baixo, do baixo, do baixo, tipo assim, fiquei mal de cabeça, depressivo. Acho que todo mundo passa por isso. Passei por uma depressão do caramba. Fiquei mauzão, mas tipo assim, isso fez eu conhecer o Kennedy. Quem que é o Kennedy de verdade? O que o Kennedy quer pra vida dele, entendeu? E aí eu fiz amizade com o Kennedy mesmo, né? Falei, pô, tem que virar amigo do Kennedy. Eu tenho que conhecer o Kennedy de verdade. O que o Kennedy precisa pra ele voltar em 2024, entendeu? Pra chegar na performance que ele tem que chegar, né? Aí eu fui me conhecendo, né, Vitor? Fui me conhecendo, fui me conhecendo, fui me conhecendo. E... Cara, resumindo, né? Voltei aí, voltei cheio de garra, vontade, e tô me sentindo aí, pô, cheio de vontade, e muito ansioso, né? pra essa temporada de 2024, né? Como você pode ver aí na campanha minha do Europeu. Sim. E, Kennedy, foi interessante você falar uma coisa assim, que esse lado é muito difícil, né? É um deserto que realmente só o atleta pode sair dali forte, mentalmente, com vontade, né? Como é que é esse momento pra você? Tipo, todo mundo sabe ali do teu pai, o exemplo que ele é, mas não... Tem horas que... Você que vai escrever a sua história, é o momento do Kennedy agora. Como é que foi você passar mentalmente por isso? Tipo, você bem novo, você no seu primeiro campeonato de preto, eu acho, primeiro ano de preto tinha ganho o Mundial, vinha batendo na trave ali naquele segundo ano, e quando tu ia entrar de fato ali, depois daquele ADCC que você foi medalhista de prata, tava vindo numa sequência boa e teve a lesão, como é que foi esse deserto pra você mentalmente ali? Como que foi isso? Cara, vou te falar assim, ô Vitor, que eu achei, tipo assim, que eu tava assim, num nível assim, bom, né cara, assim, mas aí quando aconteceu isso comigo assim, cara, eu fiquei meio que sem saber pra onde que eu ia, entendeu? Assim, eu não sabia, meio que eu fiquei perdido, né? Parece que meio que começa do zero, né? Porque assim, vamos supor, quando você se machuca, você perde, você perde gás, você perde, você perde massa muscular, você fica mal de cabeça, Tem vários, tem todos esses fatores, né? E tipo, igual você mencionou, não é o meu pai, o cobrinha, querendo me ajudar, fala, Kennedy, vamos, Kennedy, faz isso. Pô, se eu não me esforçar, não vai ter como, pode ser, pode ser, sei lá, o cara que foi, o cara mais pica do motivacional, do mental, fala, Kennedy, vamos, sei lá, se eu não botar na cabeça ali que eu quero, que eu vou conseguir, entendeu? Que eu vou fazer aquele pouquinho do dia a dia, pra sair daquela situação, não tem como, né, Victor? Não tem como, cara, é tipo assim, é um lado assim, muito obscuro, né? Quem só, quem só passou por isso, cara, assim, vai saber do que eu tô falando, depressão, que é um negocinho, é um negócio punk, né, meu? Eu tenho certeza, Victor, assim, que quem já passou por isso, ou vai tá vendo essa entrevista que depois a gente tá dando aqui, vai falar, pô, caramba, Kennedy teve coragem de falar, meu, Kennedy foi, entendeu? Foi lá e falou. Que uma vez eu vi aquele, aquele moleque lá, um atleta muito duro, meu, que ele era da GFT, se eu não me engano, o Maurício, eu vi um post, cara, eu vi um post dele assim, que me, que me, que me tocou, né, cara, assim, me tocou assim, porque ele falou de depressão, ele, acho que tinha acabado de ganhar um brasileiro, alguma coisa de preta, foi quando ele falou que ele tá depressivo, e eu tava passando pelo negócio, eu tava passando assim, eu tava, tipo assim, começando, tipo, sabe, me ficar, tipo, ficar bem, eu falava, caramba, tipo assim, parece que foi pra mim aquilo, entendeu, então é um negócio assim, muito, muito sério, né, cara, assim, muito sério assim, mas também que te ajuda, né, cara, te ajuda assim, que você sabe, tipo assim, aquilo ali pode voltar, cara, vamos supor, você vai lá, você ganha um campeonato, daqui a pouco você perde, achando que você ia ganhar, bum, se você não cuidar, vai, vai ficar mal também de novo, né, e aí, o que você vai fazer, você vai, vai deixar aquilo, tipo assim, virar bola de neve, vai deixar, tipo assim, ficar do zero, não, e eu acho que isso foi fundamental pra mim assim, Vitor, a conseguir essa vitória, né, cara, assim, que eu te falei assim, eu fiz amizade comigo ali, né, e eu sei ali, eu vou me conhecendo ali, tem dia que você tá meio que pra baixo, tem dia que você não tá legal, mas tem que fazer o que é, o que é feito, né, se alimentar bem, tem vários fatores, né, cara, vários fatores assim, que, que pode, tipo, ajudar a melhorar ou a piorar aquilo, né, eu creio que todo mundo, todo mundo tem isso, todo mundo tem isso dentro de você, mas todo mundo lidar de uma maneira, diferente, né, tem pessoa que deixa cair no zero, tem pessoa que nunca deixa chegar no zero, ah, depressivo 100%, tem pessoa que tá vendo que tá chegando ali, vamos falar, tô meio tristinho, né, tô meio deprimido, tô assim, mal, é, mas o cara não deixa cair 100% no zero, fica meio que ali, o cara vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, e o cara mantém, né, eu não, cara, eu cheguei ali no zero ali, que eu falei, caramba, juro pra você, Vitor, assim, eu achei que ia acabar com o jiu-jitsu, achei que ia ir embora, achei que, tipo assim, ia voltar pro Brasil, entendeu, achei que ia largar tudo, entendeu, foi até difícil assim pro meu pai, cara, foi assim, uma barra assim muito forte, assim, que eu vou te falar que, poucas pessoas, tipo assim, sabem o que eu passei, entendeu, é, você teve, você teve uma ajuda ali psicológica, teve alguém cuidando de você nesse momento, o que que você fez pra sair desse ponto zero, e retornar a sua vida de novo, que a gente não tá falando aqui de vencer, não, tipo assim, mas você ter vontade de viver ali, fazer as coisas que você sempre amou fazer, como que foi esse cuidado psicológico também que você teve? Cara, tipo assim, eu tive que, tipo assim, me afastar um pouco, tipo assim, não tem como você botar pressão, né, vai, 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 não, eu me afastei um pouco, eu parei de dar aula, eu já não tava indo mais na academia, entendeu, eu dei um tempo pra mim mesmo, entendeu, eu tentei fazer outras coisas, foi, tipo assim, foi um tempo mesmo, tipo assim, eu fiquei um tempo off, eu ia na academia ali só pra dar um oi, às vezes ali dá só um treininho às vezes, e fui fazer outras coisas, entendeu, fui, fui ler mais, fui tentar, tipo assim, ler mais, tipo assim, entender mais como funcionava ali a cabeça, né, muito vai de alimento, cara, tipo assim, se você tá mal, você vai comer só alimentos ruins, assim, porcaria, gordura, açúcar, só vai te piorar, entendeu, vai dar só aquela, aquela alegria, tipo assim, do momento, que é como se fosse uma droga ali, né, você fica, ah, tô bem, tô bem, depois dá o crush, né, então eu fui procurar ali, me alimentar melhor naquela, naquela parte ali, né, ler mais, entendeu, escutar bastante motivacional, e deu um tempo, né, Vitor, deu um tempo ali pra mim ali, fui fazer outras atividades, eu gosto de andar bastante skate, eu gosto de ir muito pra praia, entendeu, eu gosto muito de andar de patinete, eu gosto de ir pra praia, assim, correr um pouquinho, eu gosto de fazer, tipo assim, atividades na praia, fazer escadaria, eu sou muito ativo, assim, né, eu gosto de fazer muitas atividades, hike, eu fui fazer isso, né, assim, eu tirei um pouco, peça do jiu-jitsu, aí aos poucos, assim, eu fui voltando, foi voltando aquela vontade, sabe, assim, de querer, de, sabe, de botar o kimono de novo, de querer treinar de novo, aí a perna foi ficando mais forte, aí você vai ganhando aquela autoestima de novo, né, cara, não, peraí, tá voltando, tá voltando, você olha e põe, hum, tá voltando, tá meio gordinho, perdeu um pouco de músculo, aí você vai ficando mais, vai ficando mais confiante, né, aí você vai voltando aos poucos, vai voltando aos poucos, aí foi tudo progredindo, aí eu voltei primeiro a treinar devagarinho jiu-jitsu, aí eu voltei a dar aula devagarinho, aí eu fui indo, fui indo, fui indo, chegou um tempo, falei, pô, pai, eu acho que eu tô pronto, ele falou, tem certeza? Eu falei, não, tenho, tenho, ele falou, então vamos embora, então vamos tocar, vamos tocar a ficha, aí foi quando, tipo assim, começou a entrar de novo, né. Sim, caraca, que legal você contar isso aí, porque chega um certo ponto no jiu-jitsu, onde ali na faixa preta, os caras que estão ganhando top, na minha visão, eles são os mais frágeis que têm, porque eles podem se mostrar muito forte, mas é uma pressão que vocês carregam ali, que às vezes você não divide com ninguém, então você, o atleta passa aquela imagem ali, tipo, não, meu irmão, às vezes o cara tá batendo em todo mundo ali, mas ele tá frágil em algum momento da vida, e legal ver você de volta aí, feliz, e isso tem feito diferença na tua performance também, né, que é de estar com vontade de estar dentro do tatame, é bem diferente de você ter uma obrigação de estar ali, né. Sim, não, exatamente, Vitor, exatamente, se você, cara, eu tentei fazer uma coisa assim que eu nunca faço muito, não sei se você percebeu, você percebeu, você até me ajudou aí repostando, eu comecei a fazer vlog, por que eu fiz esse vlog? Porque, tipo assim, eu percebi assim que eu tava fazendo vlog, eu tava tipo assim, mano, eu tô aqui na competição, mas tipo assim, pra mim, eu nem tinha um que ia competir, eu não tava com aquela pressão, que é de, vamos, eu também temos que ganhar, temos que fazer isso, temos aquilo, eu sabia que ia lutar, eu falei, cara, eu tenho que me soltar, eu tenho que me divertir aqui, eu tô uma semana aqui, pô, eu vou começar videomaker, né, meu pai falou, que é um vlog? Eu falei, pô, como assim vlog? Aí eu fui meio que pesquisar o que é um vlog, né, cara, assim, é tipo, é cortes assim, tipo assim, você sendo um Kennedy mesmo, eu falei, pô, as pessoas não me conhecem, as pessoas acham que tipo, por eu ser um cara tipo assim, Vitor, às vezes um pouco é, quieto, tímido, eu falo assim com pessoas que vêm falar comigo, vamos supor, eu tô no campeonato, eu não vou chegar até no cara, ah, e aí, beleza, ô Vitor, beleza, dá risada, não, eu tô ali pra lutar, eu vou tá focado, se o Vitor chegar em mim, opa, eu vou cumprimentar com a educação, mas se o Vitor não vir falar comigo, eu tô focado, eu tô sério, aí eu me passo por quê? Por prepotente, arrogante, desumilde, entendeu? Mas o cara não conhece o Kennedy, entendeu? Mas eu tenho fechas de mostrar quem que é o Kennedy, quem que é o Kennedy de verdade? Pô, sou brincalhão pra caramba, entendeu? Quem me conhece sabe que eu brinco, que eu zoo, eu tento ser mais, se você brinca comigo, eu vou brincar com você, se eu não tenho liberdade com você, eu não vou brincar com você, aí foi o que eu achei, Vitor, nessa semana, cara, de tipo, fazer esse vlog pra me soltar, ficar relaxado, e cara, eu acho assim, que eu achei ali, eu achei meio que, eu tô me achando esse equilíbrio, entendeu? Assim, tá, eu vou lutar, tá na hora de sair na mão, a gente vai sair na mão, mas antes, eu vou relaxar, entendeu? Eu vou relaxar, vou tentar ser o Kennedy, entendeu? Brincar, vou mostrar o que eu tô fazendo, qual que é a minha dieta, o que eu faço, eu gosto de comer, entendeu? Ah, eu gosto de escutar essa música, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de fazer aquilo ali, ah, eu gosto de dar um rolê aqui, eu gosto de alongar antes, eu gosto de dar um treininho aqui, semana aqui, eu me relaxei pra caramba, eu viajei com, não sei se você conhece o The Future, né, o Jelan, faixa marrom que ficou em segundo no galo, perdeu pro Duritmo lá, o Kleber, né, fizeram uma lutona, eu acho que o Kleber pegou ele no pé, eu viajei com ele, com o pai dele, pô, amo o pai dele assim, de paixão, aí depois chegou também o Zarradinho, chegou aqui, ficou aqui comigo, tipo assim, eu não fiquei sozinho, né, tipo assim, sempre tive alguém, pô, e foi do caramba, mó experiência assim do caramba, foi tipo assim, um camp assim aqui, e tipo, eu, assim, eu mostrei um lado, tipo assim, que todo mundo, tipo assim, eu falava, pô, peraí, mas esse é o Kennedy, mas o cobrinha é mais reservado? É, isso aí me surpreendeu também, quando eu vi, eu falei, pô, o Kennedy nunca postou nada, tipo, por isso que eu elogiei também você lá, porque você foi um dos poucos, assim, que fez, e é maneiro pra você se conectar com a galera que te acompanha ali, né. Agora eu te pergunto, Vitor, de quem que você acha que foi essa ideia de fazer o vlog? Pô, não sei, porque tu não é acostumado, acho que foi teu pai, teu pai te falou. Pô, tipo assim, aí, tipo assim, antes de eu postar o primeiro, eu fiquei assim, eu falei, caramba, eu acho, eu falei pro Mike, né, que ele editou pra mim, ele faz uns vídeos assim legalzinhos, né, eu falei, Mike, você é que tá demais, você é que tá, eu falei assim, you think we are, we are too crazy? Aí ele falou assim, não, ele falou assim pra mim, você tá sendo você mesmo, não tá? Eu falei assim, esse sou eu. Aí ele falou assim, então tá perfeito, não fica com medo do seu pai não. Aí eu soltei, soltei o primeiro, falei, caralho, meu pai vai, sabe aquele negócio, fala, e agora meu pai, tipo, caramba, não posso fazer muito, que tipo assim, eu represento a academia do meu pai, sou filho dele, aí meu pai daqui a pouco mandou o quê? Caramba, ficou legal, não sei o que lá, ficou do caramba, faz mais, mais tipo, faz mais, tipo, você fazendo isso, aquilo, me deu umas ideias. Eu falei, agora ele tá lascado, agora ele vai, então, agora vai me soltar, aí daqui a pouco comecei a pegar meu óculos, comecei a entrar o personagem, ele falei, caramba, agora eu vou ser eu mesmo, entendeu? Agora vai ser o Kennedy aqui mesmo. Aí foi fluindo, né? Eu ia tendo umas ideias, aí eu fui criando, fui criando assim, e ele falou, não, o quê? Tá legal pra caramba, entendeu? Tá irado. Eu só pequei, cara, assim, de falar um pouquinho em português, cara, não falei muito em português, eu falei muito em inglês, pensando, tipo assim, mas Kennedy, não se preocupa, foi o começo, o importante é você fazer, bom pra galera também aprender inglês, que é importante, mas foi legal, foi legal. Sim, sim, mas foi isso, cara, assim, aí tipo assim, isso me soltou pra caramba, Vitor, assim, eu acho que me ajudou pra caramba, e no final ali, tipo assim, ó, vamos supor, faltava uma, duas horas antes do campeonato, eu cheguei ali, tá, agora é lutar? Então, vambora, pum, vamos lutar, aí já voltou ali na cabeça, a ideia estratégica, eu tinha em mente, e foi isso, cara, eu acho que tipo, isso me ajudou pra caramba, cara, tipo, pra caramba demais, assim, a lutar mais, tipo, sem aquela pressão, sabe, de aquele, eu tenho o que, eu tenho o que, não, cara, eu vou ali, meu, vou, eu vou, entendeu, eu vou botar o que eu, o que eu, o que eu vi na mente, que eu tô, tá, 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 vou fazer a risca, independente do que acontecer, eu vou fazer a risca, aquilo, 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 e vambora, entendeu, e graças a Deus, graças a Deus deu certo aí, eu consegui emplacar, e pô, tô muito assim, mas, mas, muito feliz mesmo, cara, sabe quando você nem acredita assim, eu nem acredito, parece que eu olho pra medalha ali assim, ela tá aqui, deixa eu pegar ela aqui, eu olho pra ela aqui, eu nem acredito, pô, douradona aqui, eu olho pra ela e falo, caramba, rapaz, a gente é o Braddock mesmo, É isso, foi pra cima, e agora falando um pouquinho da tua performance, o que que você achou, como que você avaliou Kennedy lutando esse europeu, foi muito diferente dos últimos anos, você na faixa preta, que eu digo ali, em comparação às suas performances na faixa preta, essa foi qual uma que dá as melhores pra você? Pô, cara, é que assim, minhas lutas, às vezes tem muita emoção, né, a minha luta é muito emocionante, às vezes, tipo assim, eu tô ali na luta, aí o cara dá um braço em mim, quase me pega, eu saio, rock e balboa, eu vou lá e pau, pega o cara, essa aqui eu não falaria que foi minha melhor performance, mas foi assim, eu acho que foi o campeonato que eu menos errei, assim, sabe, tive um risco, sei lá, o cara quase me pegou, o cara quase fez, eu não acho que eu não tive nenhum risco ali perigosíssimo, assim, que eu vou falar, caramba, ali quase decidiu a luta, entendeu, assim, eu olhando assim, todas as minhas lutas, da primeira até a última, então eu falaria ali que foi o campeonato que eu menos errei, Vitor, mas assim, longe, mais longe de ser a performance que o Kennedy quer demonstrar, entendeu, assim, porque eu tenho certeza, assim, que eu tenho muita ainda pra melhorar, mas assim, me senti calmo, confiante, entendeu, eu consegui sentir muito meus oponentes na luta, senti a energia deles, que isso é muito importante falar também, né, poucas pessoas falam disso, mas você sente, né, cara, você sente, assim, quem quer lutar, e quem não quer lutar, né, quem, tipo assim, quem tá te sentindo também, você sente o cara, não, o cara quer lutar, o cara tá forte, é tudo ali, é uma conversa ali, às vezes sem falar, né, então, é, eu tô, eu tô me aflorando mais nesses, nesses, nesses aspectos, assim, da luta, eu acho que eu tô me amadurecendo bastante agora, com 27 anos de idade, e, pô, cara, eu acho, assim, que eu só tenho, assim, é só melhorar, né, tenho 27 aí, com cara de 20, né, se eu fazer a barba aqui, e, mas, é, tá longe de ser minha melhor performance, né, Vitor, mas eu acho, assim, que eu, em 2024, eu vou conseguir trazer um Kennedy aí mais agressivo, é, todo mundo sabe que o meu estilo é finalizador, mesmo tendo ali umas controvérsias, né, ali nas lutas que as pessoas falaram, disse, me disse, entendeu, mas eu fui ali, fiz o meu papel, não desrespeitei ninguém, entendeu, dei o meu melhor, é, e, às vezes é isso, né, não vai ser, tipo, todas as lutas que a gente vai conseguir finalizar, entendeu, sim, é, e você fez duas lutas muito boas ali, a Semi, e, afinal, lutou com dois irmãos, os irmãos Sodré, queria que você falasse especificamente ali, da Semi, e depois a gente fala um pouco mais da final, mas como é que foi ali a Semi com o Diego Sodré? Pô, com o Diego, né, a gente já lutou duas vezes, né, é, pra lembrar, a gente lutou uma, acho que foi, se eu não me engano, brasileiro, brasileiro, não lembro se foi quartas ou Semi, não lembro, acho que foi Semi, se eu não me engano, assim, mas, foi Semi, foi Semi, foi Semi, né, foi Guerra também, ganhei dele, é, essa aqui também, é, eu acho, se eu não me engano, foi, foi por dois pontos, o que decidiu a luta foi o seguinte, foi uma, uma hora ali que eu, que eu tava por cima ali, tentando passar, e, se eu não me engano, ele, me balançou um pouquinho ali, tentou me raspar de volta, mas aí eu meio que devolvi, mas eu tava ganhando, né, por, por ponto na frente, aí o que aconteceu, a gente fez o Double Gore Pull, ele subiu, eu sentei, eu fiquei, mas já ganhando, aí na minha cabeça eu pensei assim, né, tipo, tipo, qualquer um ali, o peso do pé, né, tem o guarda duríssimo, né, na minha cabeça eu falei, pô, ele pode até passar, né, mas na minha cabeça eu coloquei, não vai ser hoje, né, não vai ser hoje que ele vai passar, né, aí eu olhei pro, pro placar ali, faltava, acho que, se eu não me engano, menos de dois minutos, pô, trinquei os dentes ali, né, Victor, barra pra caramba, falei, não, hoje não vai passar, e foi isso, né, tipo, na minha cabeça foi checkmate, né, eu falei, pô, se ele vacilar aqui eu vou raspar, né, vou manter aqui a guarda aqui, e foi isso, aí algumas pessoas estavam gritando lá de fora, falando que eu amarrei, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas, pô, ele tava tentando dar uma bilhice ali, eu tava mantendo a guarda, e, é, é luta, né, cara, eu não consegui achar nenhum opening ali, né, não achei nenhuma brecha pra atacar ele, pra raspar, e foi isso, né, aí falaram que eu amarrei, mas, é, é, acabei ganhando ali, né, acabei ganhando a luta ali por, por esse detalhe ali, que foi o double guard pull ali, que deu scramble, e eu consegui puxar, e já tava ganhando ali, né, que ele não conseguiu me raspar de volta, então, acho que se decidiu a luta ali, meio que foi um, um checkmate ali, né, na luta. Sim, e cara, a final ali, foi uma guerra assim, meu irmão, até o final, né, foram 10 minutos intensos ali, agora você, tipo assim, mais tranquilo, o que que deu pra tu, o que que dá pra tu lembrar da luta agora, Kennedy, na final? Lembro ali assim, que a minha estratégia, tipo assim, eu fiquei pensativo, né, no comecinho, eu tinha duas coisas na minha cabeça, né, eu não sabia se ele ia puxar comigo primeiro, ou se ele ia querer me quedar, né, eu não sabia o que ele ia fazer, o que ele queria fazer, né, mas eu já tinha ali na minha cabeça, ali no meu plano, porque eu assistia a luta dele com o, eu acho que foi a semi dele, né, ele fez a semi com aquele moleque que desceu pra pena agora, né, que é da Jeftina, é isso? Ademir, Ademir, duríssimo, ganhando do AIS, que é meu parceiro de equipe, é, luta duríssima ali também, né, é, eu vi a luta assim, meu, ele começou a dar umas, trocou queda com o judoca, eu falei, caramba, rapaz, eu falei, ô, louco, eu já fiquei meio que assim, né, estudei ele, eu falei, caramba, ele vai me chacoalhar, né, eu falei, vai tocar no meu kimono, ele vai me chacoalhar, aí eu falei, caramba, o que eu faço? Eu puxo logo, tomo dois, eu sento, eu não sabia, eu não sabia, né, eu falei, vou sentir ele também, aí eu senti, não sei se ele, se eu surpreendi ele na puxada, não sei, consegui puxar bem tranquilo, aí na minha cabeça de novo, eu falei, pô, tô na frente, né, cara, vou puxar aqui, claro, qualquer um pode passar a minha guarda, não tô falando que eu tinha a melhor guarda, ou eu posso passar a guarda dele, mas tipo assim, muitos pesos pena tem a guarda dura de passar, né, quase assim, impossível passar a guarda de um peso pena, né, até a deles também, tem a guarda assim, impecável, os dois irmãos, aí eu comecei na frente ali, comecei a lapela, eu já tinha minha estratégia, né, que era tentar atacar a perna ali, né, que eu queria finalizar, atacar o pé, né, atacar o pé ou o joelho, aí eu fui, comecei a trabalhar ali com a lapela, entendeu, comecei a trabalhar com a lapela, e eu sabia que ele ficava com a perna dele, se eu não me engano, a direita na frente, aí eu falei, você fica com a direita, então eu vou atacar a sua esquerda, aí eu quero ver como você vai, entendeu, reagir, aí na luta ali, quando eu comecei a atacar ali com a lapela, envolver a lapela, eu senti que ele deu uma travada, uma travada ali assim, não de uma modo, não de um modo é, tipo, eu não sei o que eu vou fazer, mas tipo, acho que não esperava de eu tacar a outra perna dele, a de trás, entendeu, porque ele sempre dá, eu acho, se eu não me engano, a direita, então eu fui na esquerda dele, consegui buscar a esquerda, aí eu envolvi a esquerda, aí dali eu comecei a atacar a botinha, aí eu lembro que ficou ali uma raspagem, acho que eu cheguei a raspar ele dois a dois, ele me raspou de volta, eu não sei se, eu cheguei a ganhar vantagem do pé, não lembro, não sei se eu ganhei vantagem do pé, mas é que aconteceu, eu lembro assim, o finalzinho assim, o que foi decisivo, eu fui pra atacar a bota dele assim, de lado, pra ficar por cima, aí falaram assim de fora, só lembro assim, vai no pé dele também, vai no pé dele também, aí ele meio que foi pra virar, pra dar, sabe, tipo, uma americana de pé no meu pé, aí foi quando eu consegui, sabe, tirar a perninha, tirei minha perna esquerda, aí eu tirei a perna esquerda, já fui cinturando, aí dali, ele foi meio que andando, tipo assim, pra frente assim, pra rod bounce, né, tipo, não sei se foi de propósito, mas tipo, é o jogo, ele tava ali meio no cantinho, aí ele tentou me dar uma, eu acho que uma, eu não sei o nome daquela queda, sabe, quando você sai no quadril do cara, o cara dá um chutinho com a perna, assim, por trás, quase que uma queda de quadril ali, né, exatamente, aí eu fui com ele ali em cima, depois eu voltei, aí eu fiquei por cima ali, aí eu não sei se deram vantagem pra mim ou pra ele, não sei, aí voltou em pé, eu acho que, se não me engano, eu acho que eu tava ganhando até ainda, eu acho que eu tava ganhando por uma vantagem, eu acho que foi uma vantagem por uma coisa assim, não me engano, aí voltamos em pé, aí olha, o Perereca agora, olha o Perereca, faltando tipo, eu achava que faltava menos, né, aí, aí, aí ele foi malandro também, ele foi malandro, aí eu falei, caramba, ele vai querer me dar uma queda, eu falei, eu vou segurar as golas dele, eu vou chacoalhar ele, ele não vai, pô, ele não vai me quedar aqui, nossa, eu vou cair de joelho, eu vou subir, vou dar a vida, né, aí, o que aconteceu? Double guard pull, double guard pull, ele subiu, não sei o que lá, ficou parecendo tipo assim, duas pipocas subindo e descendo, aí, sentei assim, deu um, sei lá que deu em mim, deu um blanco, eu soltei as pegadas, tipo, Caraca, foi sinistro esse, faltando, acho que faltava 20 segundos, assim, cara, aí, cabeça de girurito, eu falo assim, pô, eu acho que falta só 10, 10 aqui, eu falo assim, pô, eu faço específico de 100 pegadas assim, eu falei assim, claro, os caras passam a minha guarda, eu falei assim, mas aqui, eu vou dar cada pedalada, que não vai nem chegar perto, eu falei, pô, título europeu, eu falei, eu vou dar cada pedalada, aí ele começou, vapo, 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 e é sequência daqui, sequência de lá, e eu só, ai, vou pra cá, vou pra lá, e colando, colando, daqui a pouco, eu não sei o que aconteceu ali, cara, que a gente, ele colou, eu dei um giro assim, eu dei um giro, parecia com o ninja, assim, eu grudei com as pegadas nele, eu nem sei o que eu fiz, se perguntar ali, eu tenho que olhar o vídeo de novo, eu fui com ele assim, rirei, e já saí de frente com ele, mas com as pegadas, né, tipo assim, vira de frente, rápido, aí, tipo, acabou a luta ali, eu, caramba, e agora, e agora, aí, juiz, vantagens pra lá, vantagens pra cá, e ele começou a fazer assim, fazer assim, aí eu falei, ah, seja o que Deus quiser, tipo, nem eu sei o que aconteceu aqui, né, pra mim, pra mim, eu sou campeão, né, tipo, pra mim não foi vantagem, eu falei, eu vou ficar quietinho aqui, né, e ele falando, e o coach gritando, e eu, ai, caramba, e agora, fudeu, se empatar aqui, fudeu, né, tipo, aí eu pensei, Vitor, eu me compliquei, né, Vitor, eu falei, me compliquei, ferrou, aí, o juiz fez aqui, eu falei, nossa, aí já passou o filme, né, Vitor, é, depressão, é, lesão, é, recuperação, fisioterapia, tudo, tudo, assim, rápido, rápido, sabe, assim, eu falei, caralho, fudeu, eu me compliquei, me fudi, aí, quando o cara, tipo, não fez não, o cara já segurou no meu braço, assim, rápido, eu falei, caralho, ganhei, tipo, assim, foi, foi muito emocionante pra mim, ali, sabe, pra mim, eu nem cheguei a chorar, né, tipo, eu falei, caralho, não é um negócio, assim, que eu tô, que eu tô surpreso, eu lutei pra, eu, eu, eu cheguei ali pra isso, eu sabia que eu seria capaz, tipo, assim, tava no plano, né, mas, tipo, assim, veio aquela memória, assim, na minha cabeça, de tanto pensamento, assim, de tantas coisas que eu já passei por esse tempo, pra me voltar ali, que, cara, não aguentei ali, quase que eu chorei ali, deu uma engasgada ali, quando ele levantou minha mão, chamou meu nome ali, ali foi foda, ali foi uma emoção ali, do caramba ali, que eu vou te falar, que arrepiou tudo ali, assim, que eu fiquei, eu fiquei ali sem, sem saber o que falar, entendeu, sem palavras, é um sentimento ali muito bom, cara, é um sentimento ali que, pouquíssimo consegue, sentir aquele sentimento, né, de ganhar um campeonato ali, em alto nível. O que que passou ali na tua cabeça, Kennedy, naquele momento, com o braço erguido, tu lembrando tudo isso que você teve que passar, pra chegar até aí? Cara, foi ali, até agora sim, cara, me arrepio assim, dá até um, dá até um tio assim, que é superação, né, Vitor? Coração, né, mano, assim, que é muito fácil falar assim, ah, o campeão, cara, é o campeão, aquele cara que tá ganhando, que tá aqui, não, pô, eu quero ver você, o campeão quando você tá na rua, né, parceiro, bota ali, vai, sei lá, o Vitor tá cansado, tá treinando, vai, Vitor, pegar suas costas, que agora tem que sair, meu irmão, Vitor, quando tá fácil, meu, todo mundo vai, vai, tipo, vai continuar, tá bem, passei, raspei, quedei, colei, deu um triângulo, deu um armlock, pô, o cara vai continuar, mas tipo assim, e botar você na ruim, bota o Vitor na ruim aí? Ali que você vê o cara. Exatamente, na dificuldade, né, cara, vamos ser claro, assim, na dificuldade, assim, da vida, né, tipo assim, não só no jiu-jitsu, é aí que você vê o campeão de verdade, né, cara, ali, então, então, tipo assim, me passou, tipo assim, tudo que eu passei, cara, assim, pô, é, pra você não ser assim, vai, um detalhe assim, uns detalhes assim, pra você entender, assim, meu, eu fiquei assim, cara, assim, eu tenho anotado até hoje, eu fiquei 23 noites, cara, assim, pós-cirurgia, sem dormir de dor, tipo assim, com a perna, tipo assim, a perna tem que ficar levantada, né, acima do peito, aí eu falei, pai, eu vou tomar o remédio, cara, ele falou, vou tomar o remédio, ele falou, meu filho, tava no primeiro dia, tomei assim, falei, pai, tá doendo pra cacete, né, ele falou, não, filho, mas essa dor aí, cara, se fosse você, eu não tomava esse remédio, e lembra, né, cara, deixa essa dor, deixa essa dor bater, e, tipo assim, pra você lembrar, né, meu, pra você lembrar disso daí, que é, é, é do samurai, né, tipo, é do samurai, eu falei, quer saber, não vou tomar isso aqui, não, aí eu não conseguia dormir, meu, era muita dor, pensa assim, você tá deitado aqui, você tá dormindo, aí, tipo assim, eu durmo, cara, eu não consigo dormir, assim, de peito pra cima, né, eu durmo sempre de ladinho, ou de coça, tipo assim, sabe, pra cama, assim, tipo assim, meio que de coça, de peito pra cama, aí, quando ele dá uma viradinha, nossa, parece que tá tomando uma agulhada na perna, aí eu não dormia, né, cara, então, eu fiquei ali, tipo, quase, quase um mês sem dormir, é, meu pai me ajudava a tomar banho, que eu não conseguia pisar na, no chão, é, dava banho, me levava pra ir no banheiro, deixava o café pronto, tipo, eu me sentia, tipo assim, uma criança, né, mano, eu falei, caramba, meu pai me dando banho, rapaz, tá louco, me vendo pelado, e, pô, eu dando trabalho pro meu pai, entendeu, então, é, tá louco, superação, superação total, então, tipo assim, aquele filme, tipo assim, veio, tipo assim, te juro, quando o cara falou assim, your winner is, e, pô, o filme foi assim, te juro pra você, assim, ó, foi assim, ó, veio daquele momento que eu tava ali, foi assim, foi voltando assim, de trás pra frente, tipo, nossa, mas é muito rápido na minha cabeça, falei, caramba, eu tô aqui de novo, tipo assim, eu tô aqui, eu gostei desse sentimento, tipo assim, eu vou fazer, tipo assim, tudo, tudo que eu já fiz na de base, o dobro a mais, tipo assim, vou escutar ele mais, tipo, pra mim, entendeu, pra mim, fazer isso acontecer de novo, entendeu, e chegar melhor nas próximas competições, né, então, tipo, é isso, né, cara, pra resumir assim, é, é um negócio assim, é, sinistro, é, pra te falar assim, não é, não acho, tipo assim, delicado assim, mas tipo assim, mexe muito com o ego do cara, né, eu acho que muitas pessoas não vão falar isso por causa do ego, né, mas tipo, é, todo campeão, é, tem ego, eu tô trabalhando, eu trabalho com jiu-jitsu há 12 anos, sim, cara, todo mundo fala que, que não tem ego, tem ego, porque, no fundinho tem, tem, tem um pouquinho, mas pensa assim, ó, o cara fala que não tem ego, aí você pergunta, você faz uma pergunta assim, ó, você, você escova o dente quando você acorda? Escova, tá, você, é, se a sua barba estiver muito grande e você não gostar, você faz a barba? Faço, você arruma o cabelo? Faço, você se depila? Isso é ego, meu amigo, você tá se cuidando, é, é, é um ego ali da pessoa ali, meio que pessoal, né, na minha humilde opinião, você tá se cuidando ali, é o seu ego, você quer se ver bem, você quer, entendeu, você usa qualquer roupa, você, tipo, dá aquela, entendeu, é, usa aquela roupa que vai combinar, entendeu, tudo, tudo tem ali um, entendeu? E, Kennedy, eu queria que você falasse assim um pouco também, que tu viveu dois momentos na tua carreira, bem, bem novos assim, né, um, quando você tá bem ali, tá ganhando e você tá rodeado de pessoas, né, fãs, caramba, e o momento que você não é mais aquele, o cara, tipo assim, tu é uma pessoa comum, você viveu esses dois mundos, como que é isso? Cara, eu vou te falar que é uma lição, é uma lição pra você lembrar, que quem tá com você do começo até o fim, né, Victor, que eu vou te falar, eu passei ali por, tipo assim, coisa assim que eu nem vou comentar aqui, mas tipo assim, eu passei por coisa assim nesses, nessas temporadas que eu vou te falar, cara, assim, foi prova mesmo, tipo assim, foi prova assim de você ver quem é quem, entendeu? E, pô, é com, graças a Deus sim, pode ser que seja tarde, mas graças a Deus ali com 27 anos de idade, sempre quando o pai fala, tipo assim, o pai é o melhor amigo, a mãe é o melhor amigo, cara, assim, é verdade, né, cara, assim, porque às vezes o cara tem amigo que fala uma coisa e o pai fala outra, mas você fala, peraí, mas meu pai, meu pai tá, tipo, meu pai tá sendo meu pai, né, mas não, seu pai tá falando a verdade pra você, entendeu? Aquela verdade nua e crua que tá doendo ali, mas é o que é o certo, né, não é o que tá te massageando pra você, entendeu, fazer o que o seu amigo tá te falando. Então, pra resumir ali a sua pergunta, cara, assim, por exemplo, assim, eu recebi mensagem, assim, de pessoas que não me mandavam mensagem, ah, mas há muito, muito tempo, campeão, não sei o que lá, falei, opa, peraí, amigo, ou amiga, ou falando de tal, ou falando de tal, vou te responder aqui por educação, né, mas é, pô, quando eu machuquei ali minha, minha, meu joelho, que todo mundo viu, né, cara, todo mundo viu, esse vídeo aí rodou, rodou, rodou do joelho, e, cara, dá pra contar assim, Vitor, talvez em uma mão, ou duas, duas mãos, machucou, fez cirurgia, como que você tá, meu, não tá lutando, porque eu sumi, cara, deu uma sumidinha ali, né, até difícil você postar vídeo, né, Vitor, assim, é, postar o que há, que é só pra você mesmo, né, exato, né, tipo assim, eu falei, caramba, eu vou ficar quieto, eu não vou falar pra ninguém, mas falei, não, peraí, todo mundo sabe, não fica com hipocrisia, todo mundo sabe que você machucou o joelho, tipo, alguma coisa tá de errado, então você vai ficar se escondendo, aí eu comecei a me aparecer aos poucos, mas tipo assim, não recebi a mensagem, né, cara, não recebi a mensagem, recebi a mensagem de algumas pessoas, e agora tô, tô ali meio que surfando a onda de novo, e tá, aí você, aí começa a aparecer umas coisas diferentes de novo, né, você fala, caramba, como ser humano é, é interessante, né, cara, interessante assim, mas é, é bom, tipo assim, Vitor, eu acho assim que é bom pra te manter, assim, é, numa, no equilíbrio, né, cara, assim, ver se eu consigo, tipo assim, me expressar aqui bem, é, nos seus altos, e no seu baixo, você não pode, tipo assim, você tá no seu alto, você não pode deixar aquela emoção, fazer isso aqui, ó, aaaaaaah, por quê? Quando você for no seu baixo de novo, aí o que vai acontecer, isso aqui vai voltar, se você não manter isso aqui, vai trocar, amigão, você vai, tipo assim, quando você perder, você vai lá pra baixo de novo, aí se você não conseguir manter ali, tipo assim, sabe, uma balança, tipo, equilibrado, no alto e no ruim, manter, tipo assim, um, um meio termo ali, uma hora vai desvelar de novo, você vai tá muito feliz, tá? Aí vamos supor, você não é mais o cara, que vai acontecer, uma hora vai acontecer de novo, né, tipo assim, ninguém é investido, aí você não é mais o cara, você vai, tipo, você vai despencar de novo, vai ficar lá embaixo? Faz sentido ali o que eu tô falando mais ou menos, Vitor, assim? Sim, sim, sim. Você também não, é mais pra não deixar um título subir pra sua cabeça, e uma derrota se entrar no seu coração, né? Exatamente, é isso, Vitor, é isso mesmo, entendeu? Pra mim, assim, tá, ganhei, é, chegando em casa, eu vou tirar a foto, tem que tirar, fazer o que tem que fazer, mano, vou pegar essa medalha aqui, vou botar ela do lado ali do ADCC, que eu tenho ali a do ADCC, né, de 2019, que eu perdi pro, pro tanquinho, né, eu tenho aquela ali, eu tenho a do brasileiro, e vou botar logo atrás delas, né, tipo assim, a de ouro vai tá ali, né, mas a primeira vai tá, a ADCC, e a outra vai tá o brasileiro, né, tipo assim, que o meu objetivo é fazer aquelas ali, né, Vitor, virar, virar ouro, todo dia que eu acordo, olho pra elas ali e falo, pô, vai virar ouro, um dia vai virar ouro, e é isso, né, e a de ouro vai pra trás, esquece a de ouro, né, a de ouro a gente conseguiu, pô, legal, bacana, é, é bom, é bom, pô, é, é do caramba, pô, é superação, é, coração, é, trabalho duro, tá bom, mas eu quero aquelas, aquelas, e pra mim que importa agora, né, vambora, qual o próximo, sei lá, PAM, é, brasileiro, mundial, vamos ao próximo, vambora, entendeu, e é isso, cara. E Kennedy, sendo 100% sincero, ainda hoje, você sente pressão por ser filho do cobrinha, ou você já sentiu pressão por ser filho do cobrinha lutando na questão de performar e ganhar, tu já viveu esse momento, ou ainda vive, ainda? Muita, mas muita pressão, tá maluco, entendeu, muita pressão, é, eu acho que eu vivi isso aí, é, a minha faixa colorida ali, desde, tipo, cara, tipo assim, da branca, até eu acho ali que é a roxa, tipo assim, eu não sabia lidar com isso, entendeu, tipo assim, que todo mundo falava, às vezes, tipo assim, eu ficava indeciso, eu falava, caramba, não, quando o cara me fala, pô, é o filho do cobrinha, aí eu falava, não, filha da mãe, o cara não sabe meu nome, meu nome é Kennedy Maciel, aí daqui a pouco o cara fala, não, mas é o Kennedy Maciel, não, pera aí, eu não sou filho do cobrinha, e, entendeu, aquele negócio me deixava meio, sabe, meio que, tipo, é, meio que, tipo, se eu saio do mato, eu não saio, entendeu, eu ficava meio que ali no meio da linha, e, cara, chegou um ponto pra mim ali que eu entendi o seguinte, independente eu ganhando ou perdendo, não tem como eu ser o meu pai, entendeu, meu pai foi o meu pai, é, uma lenda aí do esporte, eu sou o Kennedy, entendeu, treino com ele, nosso jogo, querendo ou não, é muito parecido, né, a gente faz bastante guarda sentada, somos finalizadores, mas, se eu tentar ser ele, no final do dia, eu vou ser uma versão, cópia do cobrinha, traduzindo, eu não vou ser, a melhor versão do Kennedy, você me entende, então, tipo, não tem como eu copiar uma pessoa, mas o que eu posso fazer, eu posso aprender o máximo que essa pessoa, e, se é a melhor versão, a cada dia, que eu posso ser do Kennedy mesmo, entendeu, e claro, levando no peito aqui, tatuado, tipo, eu sou cobrinha, entendeu, tipo, eu faço a cobra mesmo, eu uso cobrinha, pra você ver ali, eu lutei o europeu, cara, tipo, eu lutei, tipo, esses caras falaram, pô, mas esse kimono aí seu tá, tá quase amarelo, eu falei, pô, esse kimono aqui é o da guerra, meu amigo, esse aqui é o kimono da, tá treinando de manhã até o meio-dia, e vai ser esses dois aqui, não, mas não tem um kimono melhorzinho não, eu falei, não, meu pai falou assim, meu pai falou assim, Kennedy, vai com isso aí mesmo, tá com, tá com mazinha, mas não dá nada, vai passar, porque, tipo assim, tá certinho, e é o kimono da guerra, vai com isso aí, não, mas, eu falei assim, eu falei assim, eu falei, não pai, mas e o marketing, pra ficar bonitinho, meu filho, meu pai é foda, né, quem conhece meu pai sabe, meu filho, não se importa com isso, meu filho, tu vai lá pra sair na mão com os caras, sai na porrada, entendeu, ganha essa porra, ele falou, ganha essa porra, depois a gente vê um patrocinador, aí eu falei, então tá, pai, então tá, aí eu peguei o kimono assim, né, te juro, eu deixei dois, eu disse, Victor, eu deixei dois, porque assim, o azul passa batido, mas o branquinho, tem até a pizzinha amarela, sabe, que fica assim, tá marcado, tá marcado, é o que assim, eu falei, caralho, é o que assim, te juro, leva ou não leva o que ele falou, eu falei, ele vai saber, né, porque tipo assim, tem duas versões, tem a versão antiga, e tem a versão nova do Cobrinha, que a gente fez o kimono, né, eu falei, se eu levar a antiga, ele vai saber, porque ele que me deu o kimono, eu tava treinando o kimono, tal, 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 aí se eu levar a nova, ele vai ver que eu tô levando a nova, aí ele vai saber que eu não fiz o que ele, entendeu, eu tô tipo, muito na estética, né, focado, só querer ficar bonitinho, né, aí eu falei, caramba, ele falou, não, quer saber, ele tem razão, vai assim mesmo, vai com suor, com lágrima, com sangue, eu tinha até uns sangues no kimono ali, por dentro da meia amarelinha, era pra ser, era pra ser, eu falei assim, eu falei, quer saber, ele tem razão, esquece, de quem, desencana, eu falei, vambora, eu falei assim, pô, isso aqui, quando você lutar, os caras nem vão estar sentindo o cheiro ali, vai estar saindo na mão, eu falei, vamos esse aqui mesmo, levei o kimono da guerra, os dois kimonos da guerra, olha aí, entendeu, saí na mão com os caras ali, fiz só a guerra, entendeu, e pô, graças a Deus ali deu certo, nem liguei pro kimono, mano, sabe quando você quer, ah, eu tenho que botar peste, eu tenho que fazer aquilo, não, o kimono tem que ficar bonitinho, claro, se tiver um kimono legal, se tiver um patrocinador, pá, legal, mas pô, meu patrocinador é, no caso, é eu mesmo, eu falei, pô, nada melhor que eu usar a marca do meu pai, né, lutar comigo, também querendo ou não, tem aquela pessoa que fala, caralho, rapaz, eu vou lutar com o Kennedy e o Kennedy, o Kennedy é, é ruim, é ruim, tipo assim, pô, o bicho não bate, o bicho vai até o final, embasado, o Kennedy é embasado, exatamente, entendeu, tipo assim, Vitor, não adianta, é, a gente sabe assim, no jiu-jitsu, um brabo, vai conhecer outro brabo quando o cara tocar na mão, entendeu, não precisa falar quem é brabo, um brabo conhece outro brabo e, e é isso, pô, pô, hoje em dia, não tem cara, tipo assim, que é mole, você fala, caramba, esse cara aqui é brabo pra caramba, entendeu, e todo mundo tem o seu ponto forte, né, e foi isso, cara, graças a Deus ali deu certo, levei o kimono que o meu pai falou, liguei o, entendeu, o Dunnese pra, ah, vou levar esse kimoninho aqui, não, não levei, eu te juro, tá, cadê, cadê o kimono, depois, cadê o kimono, tá pra lavar, se não, eu te mostrar, eu te mostrar aqui, se não, o cobrinha falou o que contigo, assim, depois dessa conquista, Kennedy, qual foi a primeira mensagem que ele te mandou? Caramba, vou te falar assim, Vitor, assim, eu tinha um negócio na minha cabeça, né, cara, assim, é, é, eu sempre falar pra ele, quando eu perdi, eu falava, pô, pai, eu só quero te deixar orgulhoso, cara, eu só quero te deixar orgulhoso, tipo assim, eu acho que de tanto eu falar isso pra ele, a primeira coisa que ele falou pra mim, assim, cara, assim, que eu desmolorei assim, chorei assim também depois, né, claro, foi por áudio, né, ele falou, pô, meu filho, tô muito orgulhoso de você, porra, aí eu chorei, né, cara, tipo assim, que é, tipo assim, você perdendo, você lutou bem assim, aí ele sempre fala, pô, meu filho, tô orgulhoso de você, cara, tô orgulhoso, tô muito orgulhoso de você, mas assim, não é aquilo que você quer ouvir do pai, né, você quer ouvir aquilo quando você ganha, fala, pô, pai, eu sou, eu sou, eu sou o Braddock, né, eu ganhei, ó, hoje eu ganhei, fala aí agora, tipo, aí ele me mandou o áudio, quando ele me mandou o áudio, eu falei, caramba, aqui tem verdade nessa palavra que ele falou agora, entendeu, mesmo, vai, ele tá orgulhoso da, tipo assim, eu perdendo ou ganhando, mas tipo assim, aí, ali sim eu acreditei de verdade, falei, caramba, agora ele tá orgulhoso mesmo, agora eu deixei meu pai orgulhoso, tipo assim, cara, te juro, Vitor, hoje assim, eu me sinto até mais levinho, entendeu, eu tô andando na rua até mais... Tira um peso assim das costas, Kenneth. Porra, agora não tem mais nenhum peso, mas agora eles que se cuidem, que eu vou te falar, agora eu vou tá, eu acho que vou tá até mais solto, hein, vou tá até mais soltas as competições. Demais. E cara, assim, o que eu ouço, assim, muito é que o Cobrinha é 100% focadão, tipo, você também, alimentação ali. Agora pra comemorar um título, tipo assim, o que vocês saiam mais ou menos ali, mais ou menos assim, da dieta é um sushi, né, que a galera fala, tipo, me falaram assim, pô cara, o Cobrinha, quando ele sai da dieta, aí eu falei, pô, deve comer um hambúrguer e tal, o cara, não, ele come um sushi ali, um salmãozinho cru e tal, falei, caralho, meu irmão, o cara focado 100%, mano. Não, vou te falar aqui, primeira mão, vou espanar meu pai, o que ele come ali, eu vou te falar assim, vai, ele quer comer uma, vai, uma, ah, uma coisinha, tipo, mais, mais que a gente vai falar que vai ser, sei lá, um cheat, né, um cheat meal ali, vai ser o que? Vai ser um açaí feito em casa, açaí tipo, te juro por Deus, quem conhece ele sabe, quem conhece ele sabe, é, tipo assim, sem nada, sem xarope, sabe, sem xarope, aquele que você vai chupar, você vai comer assim, você vai falar, caramba, não dá pra comer isso aqui não, aí o que ele faz, ele sempre me ensinou, meu filho, é só um fiozinho de mel, é só um fiozinho, só um fiozinho, é, fala isso mesmo, só um fiozinho de mel só, uma vez, olha isso, uma vez eu lembro até hoje, quando ele foi lutar o último mundial dele, quando ele fez lá o Super Grand Slam, 2017, te juro por Deus, cara, assim, ele falou, que vai lá pegar um café, aí eu, pô, eu gosto de café, né, aí o que eu fiz, ó, ó o fiozinho meu, o meu fiozinho é mais grosso, né, Vitor, eu dou aquela apertada no mel, aí eu dei pra ele o café, ele falou, que que é isso aqui, eu falei, pai, é café, aí ele, pô, posso dar um bico aqui, eu falei, cara, pai, toma, dá um bico, ele fez assim, Vitor, te juro por Deus, aí olhando assim, ele deu um bico assim, aí ele fez assim, tipo, com café na boca, ele não podia falar, aí eu falei assim, mel, nossa senhora, mano, ele ficou vermelho, ele ficou vermelho assim, eu cuspi o café, ele falou, filha da, entendeu, falou o palavrão lá, filho de uma, tipo, você tá botando mel no meu café, eu falei, pô, eu quase falei, pô, o café é meu, caramba, você pediu um gole, eu te dei, você não perguntou o que tinha, né, pô, ficou puto comigo, mas resumindo, o que ele come assim de besteirinha, é um, é um melzinho ali, no, no, no açaí, deu, e deu, e aquele, tipo assim, aqueles cocos, aqueles cocos secos, só o, só o docinho do coco mesmo, tipo assim, sem açúcar, sem nada do Whole Foods, e é isso, às vezes, tipo assim, umas almonds, almond butter, é, fatiadinha, com aquelas, é, Brazil nuts, e é isso, meu, e é isso, é isso, quem conhece meu pai sabe, ele é radical mesmo, ele é radical, comemorou aí com o que, o que que tu comeu assim, tipo, de gostoso, assim, que tu queria comer um há tempão, aí tu vai me esplanar, né, tu vai me esplanar, eu sou mais tranquilo, meu pai sabe, né, eu aqui eu comi, é, eu tomei uma coca, né, tomei uma coca, pô, comi um hambúrguer, desceu geladinha, né, pai, nossa, desceu assim, sabe quando você dá aquele, você quer dar aquela rotada assim, mas você não consegue, desceu, nossa, desceu gostosa, não, e detalhe, não, não queria falar isso, mas eu vou ter que falar, vou ter que falar, vou esplanar aqui, como que eu ganhei o final, tá, é, quando eu era mais novo, Vitor, eu sou lá de São Carlos, né, vendi a Fanta, sabe a Fanta? Sim, sim, Fanta Uva, minha favorita, minha favorita, aí eu tô no mercado, tô distraído ali, fazendo vlog e tal, aí daqui a pouco eu bato o olho, uma latinha, te juro, eu bato o olho na latinha, antes da final, fui pro hotel descansar, acabou a luta ali, era meio de pouco, ia só, afinal só cinco, eu olhei uma latinha de Fanta Uva, eu falei, caramba, eu nunca vi isso aqui nos Estados Unidos, aí eu peguei, eu falei assim, eu comecei a ler ali, eu falei, caramba, levei, tomei antes da final, fui lá, saí na mão, pô, igual uma criança, feliz, ganhei, pô, não queria falar isso não, pai, mas tomei uma fantinha uva, tomei uma fantinha uva, tá em casa, tá em casa, foi campeão, tá tudo certo, você não tá entendendo, você não tá entendendo, me deu ali assim, me deu aquela, tipo assim, eu dei um gole, eu falei, caramba, eu lembro da minha avó, cara, da minha avó, nesse Guaraná aqui, eu lembro lá da casa da minha avó, não sei o que lá, tomando assim, as lembranças viram, cara, que eu até esqueci que ia lutar, pô, tomei um Guaraná, cara, um refrigerante de lutar, você acredita? Antes de lutar a final, não queria falar isso não, mas... É o que Megaton fala, um lutador feliz é um lutador perigoso, você lembra, você lembra a última vez assim, que você lutou tão feliz como foi agora no europeu? Ah, vou te falar, foi lá no... Ih, tem outro papo pra te contar também, vou explanar aqui, vou explanar geral, hoje vocês vão... bora, bora, essa aqui você não vai acreditar, essa aqui eu vou ter que soltar aqui então, é, acabei, eu tinha perdido lá pro pato lá, né, o Nogui, aí, de última hora, os caras botaram meu nome no Aiga, no Açaí, olha essa, escuta essa, aí fui, pra mim foi uma das minhas melhores performance, por quê? Lutei com aquele russo duríssimo, o russo que já ganhou do Fabrício, né, no Nogui, e lutei com o atual, segundo lugar do ADCC, né, o... Gabriel. Gabriel Sordo, né, tipo, outra atleta aqui, é duro pra caramba de finalizar, né, ninguém finaliza ele, duríssimo, meu. Aí tá, cheguei no hotel, olha essa, olha essa, aí chego no hotel ali, faz o check-in, adivinha quem que é meu parceiro de quarto, vai, chuta aí, vai, meu parceiro de quarto da equipe. Igor, 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 não, não, tinha mais, tipo assim, um cara, tem time cobrinha, né, pensa um time ali que, tipo assim, que você lembra assim, Jonathan, entendeu, tem uma história, tem uma história. Esse aí é o mais resenha que tem, esquece. Não, mas escuta, mas tipo assim, tipo assim, na minha cabeça eu falei assim, caralho, junto com esse cara, ele que é tão assim, né, fechado, tinha perdido pra ele também, né, eu falei, mano, aí eu quieto assim, que juro, quieto, quieto pá, aí daqui a pouco ele olhou assim no carro, falou assim, ele olhou pra mim assim, né, olhei pra ele assim, a gente tinha perdido pra ele, né, falei, pô, não curto esse cara não, não vou com a cara desse cara, né, aí ele olhou pra mim assim, sabe, ele tem uma cara de boladão, né, meu, boladão assim, tá, paquitão, aí não conhecia, né, não conhecia ele, tipo assim, aí ele olhou pra mim assim, você sabe se a gente vai, é, dividir o quarto, aí eu olhei pra ele assim, né, eu olhei assim, né, falei, bicho desse tamanho, falei, pô, pô, cara, não sei, né, fiquei quieto assim e tal, aí chegou, né, resumindo assim a história, dividimos o quarto, meu, assim, aí, mano, quando dividi o quarto, liguei até pro meu pai, eu falei, pai, como que eu vou dormir, pai? Eu falei assim, tô dormindo com o inimigo, falei pro meu pai, meu pai, como assim? Falei, pai, o jornal tá no meu quarto, Alves, que? Ele falou, que? Não, quarto pra cada um? Falei, não, pai, não, 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 aí tá, resumindo a história, troquei ideia com o maluco, o maluco tipo assim, ó, nota, nota mil, falei até pra ele, falei, mano, não curtia você, tipo, nossa, você não é a pessoa que não queria vir na minha vida, hoje em dia, ficamos brother, trocamos mensagem até hoje, tô explanando ele aqui, né, não era pra explanar, mas tô explanando. Não, ele é resenha, ele é resenha. Então a gente troca a mensagem direto, falei, mano, vamos manter essa conexão, manter uma conexão direta, trocamos o WhatsApp, mano, tipo assim, moleque humilde, humildade assim, em pessoa, falo pra todo mundo, falei até pro meu pai, meu pai fez até assim, sério, Kendi? Falei, pai, o moleque é gente fina pra caramba, humildade em pessoa, tipo assim, achar que o moleque era uma pessoa, totalmente outra, gente fina, ficamos assim, parceirão, parceirão em pouco tempo, e cara, o que me deixou feliz, resumindo, resenha toda hora com o cara, eu parecia que nem lutar, eu parecia que nem lutar, Vitor, toda hora assim, o moleque fazia dar risada, a gente colava com o time, era o Igor, era o Ciccone, era o Felipe, era o professor também lá, esqueci o nome dele, o caramba do time lá, o coach, Adriano, 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 acho que é Adriano, Adriano, mano, todo mundo do time, tipo assim, tava uma vibe assim, e falei, caramba cara, e o Igor sabia disso, ele sabia que tinha uma rivalidade, ele falava, caramba, vocês tão soltinhos, o que que tá acontecendo nesse quarto, ele ficava, o Igor Rodrigo, ele ficava, o que que tá acontecendo nesse quarto, eu falei, ah, tá com inveja, né, achou que a gente ia sair na mão lá, achou que ele ia me enfiar a porrada, porque a galera que, olha, o Jonathan Alves, assim na competição, ele é muito fechado mesmo, não, tá louco, ele é boladão, algumas entrevistas, ele falou, que, às vezes, essa pressão, né, pra você ficar, cara, tava lá em Abu Dhabi agora, cobrindo a Ajaxi, e se você for ver o vídeo dele, que eu gravei lá, tipo assim, mano, esse não é o cara que tá lá na competição, tu vê assim, o maluco focadão, sempre sério, o cara não ri, né, mano, não tem foto dele rindo na internet, né, e o cara é mó gente boa, resenha pra caraca, irado. Sim, 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 engraçado, o cara é engraçado, carismático, uma energia, tipo, caramba, o moleque tem uma energia do caramba, meu, é uma energia, assim, diferenciada, meu, assim, tipo assim, me impressionou pra caramba, assim, eu falei até pro meu pai, falei, pô pai, esse moleque aí é diferenciado, meu. Foi demais mesmo. Kennedy, quero te agradecer pelo seu tempo, por uma hora de resenha, foi legal descobrir, assim, quem você é, porque eu também lembro de cobrir vários campeonatos, você sempre foi tudo muito, sempre foi muito focado, sempre tava ali com aquela pressão, que às vezes você não consegue controlar, isso evita de você ser você mesmo na competição, e não é uma coisa que acontece só com você, com vários atletas também, que eu sou mais próximo ali, isso realmente influencia a questão da mídia, se você vem de um resultado bom ou ruim, isso tudo fica, todo mundo quer saber como você vai performar, e às vezes isso você não consegue controlar, te atrapalha, mas foi irada essa resenha aí, parabéns pro seu título, você tem uns minutos finais aí, pra agradecer quem você quiser, meu amigo. Pô, Victor, primeiramente aí, gostaria de agradecer a sua plataforma aí, vem acompanhando o seu trabalho, tá fazendo aí um trabalho assim, excelente, de alto nível, tipo assim, eu sempre tento ali, tipo, entrar no seu perfil, ver o que você tá fazendo, tento copiar, ver o que você tá fazendo assim, que tipo assim, quando a pessoa faz uma coisa boa, cara, eu vou fazer igual, né cara, tá funcionando pra ele, eu vou buscar, aprender também com ele, tô vendo como ele tá fazendo aqui, como que ele tenta engajar com as pessoas, né, e eu postei ali meu vlog, ali, agradecer também que você aceitou, né, ali o collab, muito obrigado de coração, e, e, obrigado aí pela, pela mais uma vez, essa, por ter me dado esse espaço, de eu me expor aí, tipo, mostrar pras pessoas, tipo assim, do Brasil, quem que é o Kennedy, tipo assim, pô, às vezes eu, tipo assim, olha ali, é o filho do cobrinha, é tipo, sei lá, muitos me tacham de playboyzinho, né, Vitor, mas tipo, quem conhece meu pai, cara, quem me conhece, sabe, tipo assim, que playboyzinho eu não tenho nada, entendeu, tipo assim, tudo que eu faço, eu, é meu mérito, entendeu, mas aí, muitas pessoas não me conhecem, vai falar que eu sou playboyzinho, mas tipo, vão sempre falar, né, mas enfim, cara, gostaria de agradecer mais uma vez de coração, agradecer também meu pai, mais uma vez aí, por ter nunca desacreditado em mim, aí, desde o dia 1 até hoje, eu tenho certeza que a gente vai fazer muita história ainda, se Deus quiser, agradecer aí meu patrocinador de suplementos, a ETH, o meu preparador físico, o Vaguinho, lá do Brasil, e agradecer aí todos da cobrinha, Edith, que me ajudaram nessa preparação, e vamos com tudo, e só mais um detalhe, só mais um anúncio, Vitor, não tem um patrocínio aí, cara, de kimono, tipo assim, para os caras, as marcas aí de kimono, né, cara, se puder me ajudar aí, falar, dar um alô para eles aí, que eu estou na pista aí, pronto para... Deixa, para quem quiser patrocinar o Kendi, só mandar uma mensagem lá no direct dele, e agora, porque agora vale muito a pena, porque o moleque é brabo, ainda se vende bem, meteu o vlog, desde o primeiro dia que chegou em Paris, até o último, e eu ainda recebi, eu ainda recebi um vídeo aí, que o Kendi vai postar ainda no metrô, lá em Paris, meu irmão, que está, tipo, top, está top. Ah, você viu, você viu isso aí? eu recebi isso aí, o Zayed me mostrou isso aí, está top. Ele te mandou um exclusivo, então? Mandou um exclusivo, ó, o Kendi aí sabe se promover, hein? Vai lá, patrocina o Kendi aí, que vai ter muito retorno, Kendi, obrigado, meu irmão, estamos juntos, portas abertas para você, e o próximo, que vai estar aqui no VF Comunica, teu pai aí, e o Cobrinha, vou fazer o convite para ele estar aqui também. deixa comigo, acabando aqui, já vou mandar para ele falar, pai, vamos aceitar isso aí, vamos fazer, faz com ele lá, Vitor, pede para ele te contar umas histórias, que ele tem várias histórias, ele é o... Não, ele lá é três horas de conversa, no mínimo. Não, ele é um cara assim, que ele não gosta muito, tipo assim, de conversar ainda, mas se você deixar ele confortável, Vitor, tipo assim, e ele gostar de você, ele vai fazer a resenha, tipo assim, você vai falar, caramba, cara, ele tem muita conversa, ali tem muita conversa, viu, Vitor? Aí você faz com ele, e depois a gente faz uma pai e filho, entendeu? Aí a resenha... Não, essa aí nós vamos fazer em LA, essa aí nós vamos fazer em LA, nós três, nós três, aí a gente já fala do mel, pô, o Cobrinha, por que tu não deixa o Kennedy botar um mel a mais aí, tal, o café? Essa aí, essa resenha vai ser boa, Kennedy, tamo junto, meu irmão, até a próxima. Valeu, obrigado, Vitor, valeu mesmo. Irmão, ficou top. Essa é uma estrutura incrível, eu nunca tinha visto aqui no Brasil, então, o BD Protec é pioneira no assunto. Música Dessa plataforma que vai ser lançada e é uma plataforma incrível para a comunidade do jiu-jitsu brasileiro, vai ter vários cursos meio, curso do Fabrício, curso do Mika, e a gente está aqui para agregar no conhecimento de vocês. Então, então, fiquem ligados aí na BD Protec, segue já a página, acompanhe no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, porque vai ser uma grande plataforma e vai ser a maior do Brasil. Música 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 Música